Os escravos de Jó jogavam caxangar Tira a porta, deixa os abelé ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Sempre no coração, haja o que houver A família em um dia poder Morder a carne dessa manhã Veja bem meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Saio do trabalho Não me guinqueira Volto para caser Não levo de canseira maior Em tudo eu mesmo sou Volta do fogo, todo mundo abrindo o jogo Conto o que devo a contar Causos e desejos, coisas desta vida e da outra Mas nada te assustar Quem não é sincero sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Pode se queimar Que está inferno Ou seja, a vida só Viva a cabeça A vida só Atua viva a cabeça Viva a cabeça À boca Luto para viver, vivo para morrer Enquanto a minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei 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 Eu vivo de brigar contra o rei